Olá, bem-vindos ao canal Fernando Gamer, hoje estamos aqui para jogar Minecraft, mas... Minecraft, mas não pode tocar no azul. Então já vai deixando seu like, se inscreve, ative o sininho e bora lá. Hoje eu tô com o Minecraft verdadeiro e provavelmente eu vou fazer o filme nesse Minecraft. Então, vamos lá. Minecraft, mas não pode tocar no blue. Se tocar no azul, o vídeo acaba. Então eu não posso nascer numa ilha. Já volto quando eu carregar. Eu sei, eu não tô acostumada a pausar o vídeo agora, mas eu vou pausar porque eu tô nem aí. Já tá criando aqui, né? Então bora lá. Eita, posso criar? Ok. Ah, eu nasci direto numa jungle. Ah, velho, já tem um pouco de azul. E eu nasci nisso aqui. Ah! Olha isso. Só dá pra fazer... Caraca, hein. Não pode tocar no azul. Não sei nem o que que é isso, mas não pode tocar no azul. Se eu tocar no azul, o vídeo acaba, né? Eu não vou tocar agora no azul, né? Porque eu não vou ser burro. Ah, velho, você tá de sacanagem. Não, não, pera aí. Não. Não! Ah, velho, já, mano! Ah, velho. Ah, velho.